Tico e Teco Ele gostou da filmadora, cara Ele gostou, ele simpatizou com a filmadora Que louco, esse bicharisco pra caramba, meu Eu vejo uns na cachoeira Olha lá, ele quer vim, ó Tá, eu acho que é uma fêmea, né Mano, ele fica de ponta cabeça, olha que louco E aí? Ele gostou da filmadora, cara Se deixasse a filmadora aqui, ele ia vir aqui, sabia? Vem aqui, Tico Vem, Tico Fica aí, tchau Tchau, Tico Fui Tchau, Tico Gostou da filmadora, hein Gostou de mim Tchau Tchau